Rodrigo Montador mandou 5 reais. Salve, Suzu. Queria ver VC ganhar uma FNCS. Seria uma alegria imensa pra mim e pra todos que te seguem. Essa eu ganho. Morreu primeiro. Mano, essa arma tá muito meta, não tá, chat? Falando sério mesmo, essa doce tá muito boa, mano. Tá muito gostosa. Bora, ó. Eu vou subir beat aqui. Todo dia acorda cedo, malandro e um otário. O otário. Su, é? Então, vai tomar no meio do olho do centro do teu. Tu gosta de pau, uau, uau, flaca ou vai jogar? Caralho, olha esse retardado. Nossa, mas essa arma, sabe o cão chupando manga. Full box. Nossa, Deus, botei as armas. Sensarista, né, galera? Cês me encontram assim na rua, cês drop as armas? É, tem que acostumar, né? A mecânica é muita. Eu sei que é bizarro. Tira a ser bizarro, né, gameplay? Que isso, esse loot aqui no meio do drop? Do nada. O que é bizarro, botei o cão chupando aqui no meio do top? Cadê esse cara que atirou? Morreu, morreu. Mais um aqui pra morrer, cê? Morreu. Uh. Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, velho, na moral, que jogo roubado. Que jogo roubado? Olha, esse aqui eu já passei o mini, ganha, tira. Caô, vindo, deu três reais. Ah, tá sem bala. Uh. Salve de BH. Bora ver o jogo do Dallon contra o América. Ah, velho, caralho! Mano, não dá pra jogar Fortnite, não, velho. Sorry. Vai ser um freio que eu tô na praia. Me enviaram cinco mil bits? Mentira. Quem que deu? Impossível. O Suetan com H me deu cinco mil bits? Você tá zoando. Caralho, calma. Eu consigo sair dessa, chat. Calma aí. É bait? É bait ou é verdade? No comando, macetano, macetano. Nossa. Encontrei logo o jogador. Eu vou jogar. Nossa, velho! Aí, chat, pra quem me vendeu agora, tô com shield. Lembra antigamente que eu tava na bosta? Agora eu tô bem. E aí? Calma. Eu sei aonde tem um jogador, galera. Vocês confiam em mim? Ele vai botar a cabecinha. Não vai. Tenho certeza que tem um jogador. Se não roubaram, tem um jogador aqui. Cadê? Pega. Pulado. Pulei! Pulei! Pulei, meu parceiro. Nossa, tô magando demais, velho. Ai, Zé da manga. Ai, Zé da manga. Ai, Zé da manga. Não, aqui. Esse cara tá balançando um pau. Tá no comando, macetano, macetano. Oh, oh. Quase. Quase vaza tudo. Eu não entendo nem nesse negócio aqui, cara. Eu tô com saudade dessa música de carnaval, cara. Quê? Ô, seu tempo com H, valeu pelos 2.500 bits? Que isso, cara? Quando eu vou jogar com você? Cara, que isso? Tem de nada assim? Ô, seu tempo com H. De nada? Ô, seu tempo com H. Que isso, cara? Chat, quantos você acha que eu deveria jogar com ele? Se eu tenho de aguardar uma pergunta, quantos anos você tem, cara? Porque se você for menor de idade e tiver me mandando essas donantes, ele deve ser rico, né, chat? Tô merecendo. Tá merecendo. Vai mil bits. Cara, mas se eu jogasse com você, chat me chamaria de interesseiro? Acho que não. Mano, será que o 5.000 ele mandou mesmo? Cara, eu não sei, mas muito obrigado, mano. Papo reto mesmo, véi. Que isso, cara? Leo King mandou 3 reais. Transmissível. Para que você é doente. Transmissível. Realmente transmissível. Realmente transmissível. Doente. Ô, muito obrigado pelos vídeos. Você falou que deu 5.000 mesmo, cara? Que isso, mano? Ô, cara, quanto que isso dá em dinheiro? Ele mandou, ele mandou, acho que uns 8.000 bits. Quanto que isso dá em dinheiro? 500 reais? Meu irmão, o que é isso? Tô rico. Tô rico, chat. O que que eu faço com o dinheiro? Alguém me ajuda aí. Ninguém imagina essa play. É uma dica, ó. O cara pensa que ele vai chegar primeiro no negócio. Ó. Ó. Ele não vai imaginar que eu tô aqui, mano. Ó, ele vai, esse aqui vai acabar morrendo. Olha isso. Salve, mandou 3 reais. Um dia, o lugar, o lugar, o caso, o caso, o que pro Super League 2001. Tô falando, cara. Tô falando, cara. O cara não tá preparado pra uma merda dessa. Toma, toma, toma. Tô atachando que tu é pica, hein? Cara, tô jogando bem. Relaxa, chat. Relaxa, chat. Ela tá no comando. Nossa, velho. Deve tá querendo pegar, né? Deve tá querendo pegar isso aí. Tenho certeza. Mano, esse cara que tá usando raio é horrível, velho. Mano, esse cara que tá usando raio é horrível, velho. Será que ele pensa que ele tá na vontade de risar, mano? Toma! Toma! Tá gostoso que tá usando essa merda? Ele forçou, não forçou? Eu acho que ele deu uma forçadinha na burrice, se pá. Flakes jorrador mandou 5 reais. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. O que é isso, cara? O que é isso? Cão, ele tá dando a moita, será? Não dá nada Ô galera, qual vocês preferem? A R ou a SMG? Qual que é melhor? Eu não sei O que é isso? Ai, mano, tá fazendo barulho? O que é isso? Caralho, eu não tô puro não, galera Eu não tô ali Acho que eu até caguei nas calças Não, essa partida eu ganhei, sério mesmo Se eu não ganhar essa partida aqui, eu não ganho mais hoje Falando sério Pô, vou tentar pegar um elo da hora hoje Vou tentar pegar surreal hoje Na verdade, eu não vou tentar pegar surreal não Vou tentar pegar surreal indígena O jogador mandou 3 reais Para! Pulei essa merda, mano Não quer ficar escutando isso não, meu irmão Bota a cabecinha Ó, já botei ele pra cagar, né? Já botei ele pra ficar com medo O que é isso? Não tem como, cara Eu sou o melhor dessa temporada, mano Se perder, fecha live Se eu perder, eu fecha live Ô, Gui, valeu pelo gift sub Ai, lindão Muito obrigado, velho Não, se eu perder, eu fecho a live Tô na série Não, se eu perder Não, se eu perder aqui Eu fecho a live, galera Cliparam o que eu falei? Porque pode clipar Todo dia acorda cedo um malandrinho, um otário Tá vendo? Ele pensa que é porque ele deu 50 de dano Que ele tem que vir danau, hein? Olha o que acontece com ele Acabou a partida Para quem ficou até aqui Você tem que fazer vários gift cards de graça É só você ser inscrito no canal Ter deixado seu like no vídeo E comentar alguma coisa maneira E o resultado sai lá no meu WhatsApp Tá no link na descrição Ou no comentário fixado Clico em seguir E você vai ficar por dentro de tudo E eu mando todos os gift cards por lá Beijão, tamo junto Te vejo lá